Boa tarde, portugueses, aqui uma palavrinha para aqueles abutres, portistas, somos mais fortes, Madureira, estamos unidos, portistas, vamos atacar todos os lagartos, aqui está a nossa posição ninja, esses abutres que estão a atacar-me por eu defender um candidato ao Sporting, esta minha união acabou, meu falecido pai irá vingar-se desses, mas portugueses, estamos juntos contra os lagartos que nunca fizeram nada, nunca ganharam as palermas, estão armados em quê? Pinto da Costa, estamos juntos, oh-se, quantos lagartos que estão no Facebook, esses velhos da merda tão feios como o Caraças, e nem há mulheres que aturam esses porcos, elas são como os sapos, quanto mais levam mais gostam deles, Obrigado, oh, cada abutre, a terra que vos dá de comer, nem vos capastrume, não precisais todos vocês, que andais a falar mal de mim, vai-vos aparecer aqui um nó na garganta, esse nó já está transmitido pela face divina, reparem nos meus olhos, reparem bem nos meus olhos seus abutres, reparem, olhem-me para mim, olhem-me para mim, continuem a olhar, continuem a olhar sem pestanejar, continuem a olhar, continuem a olhar, ou seja, a partir de agora, estáis arrumados, sem que eu vos toque com esta espada, ou com estas minhas mãos, reparem nos meus olhos sem pestanejar, que eu ainda não vos pestanejei, reparem, ou seja, a partir de agora, lagartos, estáis arrumados, nem mais, nem mais um jogo em desganhar, e aquilo que vocês têm desfeito contra mim, por eu vos defender, a partir de agora, isso acabou. Madureira, todos os portistas, osse, divulguem-se, eu até agora, que estou parado, se mexer os meus olhos, sou ninja, até morrer, e esses parvos, que se vão. Isto não é montagem, reparem que eu ainda não mexi os meus olhos, nem mexi os olhos, reparem seus abutres, estáis arrumados, seus lagartos, Pintacosta terá o meu apoio, outro como ele, não há nenhum, como o Porto campeão, ele é só um, osse, tchau.